Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de Plants 1 no canal, espero que estejam todos gostando da série Ó, muitas novidades estão por vir, tá bom? Então já aí ó, se não é inscrito no canal, já se inscreva aí ó Novidades, PS5, tudo aí no canal vai ter, não vai perder né? Primeira mão, então bora lá Então galera, o canal vai ter vários lançamentos, estou esperando lançamentos bons, vou trazer gameplays variados Vai ter tudo no canal, tudo na parte de tecnologia, games, tutoriais, tudo Então já fique por dentro de tudo, no canal que você não vai se arrepender Então, o inscrito do canal, o Gago, ele fica olhando a finanças, está vendo? Finanças ó Eu estou ganhando dinheiro, estou com muito dinheiro, mas a finança está ficando vermelha Tem que calcular os gastos Isso aí eu vou olhar mais devagar Então, ele me disse para eu colocar todo mundo para fazer pesquisa Falou, pô, vamos colocar todo mundo para pesquisar aí, porque Ele ficou bolado, viu? Todo mundo aqui sem fazer nada Bota todo mundo para trabalhar Então vamos lá ó Colocar tudo para... Então pronto aí ó Todo mundo trabalhando, como você pediu para colocar Posta muito tempo em uma caixa, não pode não Vamos ver aqui A gente está com sede Cadê o tratador? Como é que pode isso daí? Animal consumiu alimentos dos visitantes Como é que pode isso? Pô, bota tudo aqui direitinho Nego é fogo Deixa eu pegar essa daqui Copiar Colocar aqui ó Pronto, vamos ver se O pessoal está uma vergonha na cara Então é o seguinte Eu vou procurar aqui também outra coisa O próprio Gago falou que tem um Tipo esse daqui né O de informações educativas para terrário E eu nunca vi Mas vamos ver aqui qual é Quadro educativo para habitats Certo, terrário Quadro educativo para terrário Então É esse daqui Eu nunca vi Nunca vi esse daqui Deixa eu ver como é que é Ah Entendi como é que funciona Vou colocar assim no canto E aqui lançar o Olha lá Do caramujo Aí eu Vou colocar esse aqui no canto O pessoal já Fazer as doações Tem as informações aqui E as informações do Né, do nosso cast que a gente quer saber também Pode ir Ir doando aí pessoal Então Aqui Eu já vou colocar Aqui está do caramujo Não, não é isso não Aqui é cobra Então é dessa aí Biuta Consumir alimentos de visitante Já coloquei A limpeza pode causar doenças Eita Aconteceu uma Algo que eu não queria que acontecesse Instalações Água Colocar um aqui Boa Já vou puxar um caminho de tratadores Aqui também Diminui Então galera Esse episódio aqui vai ser mais para os consertos Aqui pendentes Que eu estou fazendo tudo Para vocês conseguirem Interagir Completamente com o meu zoológico Aqui né Para vocês verem tudo Não ficarem por fora de nada Então Estou fazendo até esses Pequenos ajustes Estou fazendo com vocês Espero que estejam gostando Não é Pode ficar Fiquem tranquilos Não é falta de conteúdo Temos várias coisas para fazer Só que algumas precisam também ser feitas Né Então aqui ó No zoológico Já tem que vir No funcionário No mecânico Ó Dá que ter manutenção Área de trabalho Tem manutenção Editar área Coloca isso também Pronto Mais uma Para ele aqui tomar conta Está com fome A chama Não estou entendendo Move logo para a quarentena Ele Pronto Vamos mover ele Para a quarentena Aqui Nessa área aqui Eu estou querendo fazer O habitat dos Como é que é o nome dele É o macaco também Eu esqueci o nome dele Ó A gente está Perdendo Bastante Tudo bem que a gente gastou aqui Mas a gente precisa se preocupar tanto com o nosso dinheiro Mas chega uma hora que a gente tem que Apertar Porque se não Como muitos youtubers grandes aí Não conseguem fazer nesse modo Faz no sandbox Porque fale Alguns Tem outros que jogam muito Jogam muito Sabe muito Muito mais do que eu Né mas Até agora Eu não vi nenhum aí Que está fazendo No modo normal Né Desse daqui E chegar a um milhão Mas Tudo bem Aí é o lêmury Quero fazer o lêmury de cauda Aqui Vamos lá resolver aqui Os pavons Estão brigando aqui Já estão Fazendo Treta E está pulando sozinho Deixa eu ativar aqui O anticoncepcional Eu não tenho mais Porque Pô deu super população Galera Não deu certo Isso daqui De muitos pavons Tomei prejuízo No final Sai ser doido Só dá perturbado Pronto Vou deixar só esses dois Aqui mesmo De três anos E de quatro anos Depois aqueles que eu mandei Eu vou vender Bom Nossa Área de lobos Se eu não me engano Está sem nenhum Não Está com macho Alfa E cadê a fêmea Deixa eu ver Se já colocaram ela Já colocaram Isso aí Perfeito Então galera Estou querendo cortar Esse habitat Pela metade Ele está sendo Inútil Sinceramente Tomando prejuízo Porque esse habitat É um habitat Muito grande Para pouco lucro Está acontecendo aqui Olha lá Gigantesco Então Eu vou cortar Esse habitat Esse habitat Eu vou cortar aqui Nessa reta Vamos começar Nesse vídeo E no próximo A gente termina Beleza pessoal Então Tudo isso aqui Mover O que é isso Para que é tão longe É Calma aí Que Deu algo errado Eu não posso Deixar assim Porque vai ficar Obstruído Vamos tirar Isso aqui Vamos mover Para cá Galera Vai ficar Feio aqui No início Mas depois A gente ajeita Então Vamos meditar Aqui a barreira A barreira Vai ser Acho que Eu vou começar Aqui Vai ter Essa curva Então Eu vou começar Aqui Vou tirar Deixa eu ver Aqui Quarentena Um animal Morreu Chamar veterinário Baixo bem estar Morreu por velhice Então está ótimo Isso acontece Então vamos lá Barreiras Esse aqui Eu vou colocar Esta aqui Então galera Consegui aqui Estava bugando tudo Estava dizendo que fugiram Né O que que eu fiz Aqui Vou explicar Aqui continua Os dois normais Os lobos Eu dividi aqui Coloquei esse muro No meio Já está até Com o filhote Esse Não Deixa eu ver Onde o filhote Está Vamos procurar Aqui o filhote Rapidinho É Cadê Deixa eu procurar Aqui Está aqui Já está Um filhotão Uma fêmea E aqui Do outro lado Eu fiz o que Coloquei lobos Também Calma Não vai ficar lobo É que eu Coloquei aqui Eu dividi o habitat Coloquei eles Para deixar Para vocês O que que vocês Querem ver Nesse habitat Então comentem Nesse vídeo Para no próximo Eu trazer aqui E ver o que que Eu vou colocar Nesse habitat Valeu Por isso que eu fiz isso Coloquei aqui Um casal de lobos Só para ficar Por enquanto Até lá Já coloquei Comida Já Tudo certinho Conforme Está no outro Estou esperando Só chegar O macho E é isso aí Então galera É isso aí Ficamos por aí Comente aí Para o próximo habitat O que vocês querem ver Nesse habitat O que eu coloque aqui Para não ficar De um lado do lobo Do outro lado do lobo E é isso aí galera Um salve a todos Valeu O que eu coloquei 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 O que eu coloquei